Novamente Sua ausência maltrata demais Minha vida em tudo O que eu quero do mundo É apenas viver com você Mas você se foi Sem nada a me dizer Sendo esquecido assim Eu vivo a sofrer Volte logo Pois o amanhã Pode ser muito tarde E a saudade Que eu sinto, meu bem Também pode morrer Volte logo Pois o amanhã Pode ser muito tarde E a saudade Que eu sinto, meu bem Também pode morrer Mas você se foi Sem nada a me dizer Sendo esquecido assim Eu vivo a sofrer Volte logo Pois o amanhã Pode ser muito tarde E a saudade Que eu sinto, meu bem Também pode morrer Volte logo Pois o amanhã Pode ser muito tarde E a saudade Que eu sinto, meu bem Também pode morrer Volte logo Pois o amanhã Lembro com muita saudade Daquele bailinho A gente dançava Bem agarradinho A gente ia mesmo Era se abraçar Você com laque no cabelo E um vestido rodado E aquelas anáguas Com tantos papados Você se sentava Pra me mostrar E tudo que a gente Transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você as uvas E eu querendo O teu beijo roubar Por mais que você Se esquivasse Eu tinha certeza No fim do baile Na minha lambreta Aquele broto bonito Ia me abraçar Quando a orquestra tocava Pesa-me múte Eu olhava seu bus No corpete Querendo pular Eu todo cheiroso A Lancastra Você e a Chanel Eu era o menino Mas fazia o papel E um homem terrível Só pra lhe guardar E agora Tudo que a gente Transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você as uvas E eu querendo O teu beijo roubar Por mais que você Se esquivasse Eu tinha certeza No fim do baile Na minha lambreta Aquele corpo bonito Ia me abraçar E ao chegar Na tua casa Em frente Eu vou dar Um beijo Um abraço Minha mão Tua mão Com medo Que o velho Pudesse abordar A pílula A pílula já existia Mas nem se falava Nos conselhos Que a tua mãe Te dava Tinha um que dizia Só depois Que casar E tudo que a gente Transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você as uvas E eu querendo O teu beijo Roubar Quero mais que você Se esquivasse Eu tinha certeza No fim do baile Na minha lambreta Aquele broto bonito Ia me abraçar Tudo que a gente Transava Eram três, quatro cubas Eu a raposa Você as uvas E eu querendo O teu beijo Roubar Por mais que você Se esquivasse Eu tinha certeza No fim do baile Na minha lambreta Aquele broto bonito Ia me abraçar